Fala Galbolaz! Beleza? Antes de começarmos, convido você a acessar o Nilbelas.com.br que é nosso portal principal. Também curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, amigas, se inscrever no canal se ainda não fez isso e comentar, principalmente comentar comentário de vocês que eu recebo feedback, sei se tá chegando legal conteúdo, também pego ideias. Os comentários me ajudam a ter mais relevância todas as ações me ajudam também a crescer no YouTube, beleza? Então, vamos pro tema do vídeo de hoje. Se você, como eu, gosta de personalizar o Windows eventualmente, vamos ver como é que faz para alterar o as cores de destaque dos ícones, borda, janela, todo o sistema de cores do Windows, beleza? Então, pra fazer isso, eu vou no iniciar. Observe bem como tá o sistema de cores agora, pra que você possa ver a diferença depois, inclusive os destaques da janela. Tando com o iniciar aberto, vai em configurações, que é essa rodinha adentada aqui. Na tela inicial, clique em personalização. Depois, procure cores. Por padrão, ele deve estar assim, ó, personalizado, ou não. Em alguns casos, você vai tá, por exemplo, com o tema claro e escuro. Se tiver com o tema claro e escuro, essas duas opções aqui de baixo não vão aparecer. Veja bem, vou colocar o claro nesse momento. ele apaga aquelas opções. Então, vou deixar personalizado. Aqui você pode escolher o modo padrão do Windows, você pode deixar escuro como tava ou claro e o modo de aplicativo é a parte interna do aplicativo. Se eu deixar escuro, o aplicativo fica completamente dark, você pode deixar os dois escuros se quiser ou você deixa claro como eu vou deixar aqui pra facilitar nossa captura. Os efeitos de transparência é opcional e aqui embaixo tá nosso objetivo do tutorial, escolher a cor de destaque. Por padrão, ele escolhe a cor baseada num papel de parede que você colocou. Para ele não fazer isso, você tem que desmarcar essa caixinha aqui, ó, e escolher automaticamente uma cor de destaque em minha tela de fundo. Remove esse aqui, dando um clique, ele vai permanecer na cor que ele já tinha selecionado e você pode escolher outra cor. Vamos colocar aqui um amarelo, por exemplo, pra ficar bem diferente. Qualquer cor você pode usar, tanto a caixinha de cima, quanto a de baixo, é o mesmo efeito. No momento, ele só deu um destaque aqui nos ícones e no iniciar, quando eu passo o mouse em cima, no símbolo do Windows. Fora isso, mais nada, OK? Então, poucos destaques. Se eu quiser melhorar os destaques, eu boto aqui, ó, barra de títulos, bordas da janela. Agora, a janela, por exemplo, tem borda, mas ainda não tá bom, eu posso melhorar mais. Aí eu volto lá em cima, onde eu tinha trocado a cor, não tem? Eu jogo pra personalizado, o modo padrão do Windows, eu boto escuro e aqui embaixo eu coloco iniciar a barra de tarefas central de ações. Agora sim, no modo escuro, eu consigo ter a cor personalizada. A barra do de tarefas ficou amarelada, se eu clicar no iniciar, os ícones ganharam destaques amarelados, se eu abrir janelinhas e outras coisas, ele, ó, as janelas estão amareladas, caixas de mensagens vão aparecer amareladas, porque eu escolhi a cor amarela, você não precisa fazer isso, tá? Foi uma cor bem aleatória, não usaria essa cor, mas se você gostar, fica aberto. Então, assim que você faz a personalização de cores da sua tela de fundo, iniciar e barra de tarefas, ok? Espero que tenha ajudado de alguma forma. Meu nome é Elias Ibeira, vamos embora ainda, ao fim desse vídeo tem algumas recomendações personalizadas pra você. Muito obrigado por ficar até aqui, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal se não for inscrito e comentar. Um grande abraço. Tchau.